Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas e queridos e querides. Grande dia! Toque, toque! Plim, blam! Oh, senhor Ramagem, por favor, é a PF! Quem? A dona PF! Já ouviu falar dela? Oi, Ramagem! Hoje é você, bonitão! Foi sorteado! Ramagem, Ramagem, Ramagem! Quanta história pra contar, hein? 30 mil grampeados! 30 mil! Não é pouca coisa não, gente. A partir de 30 mil grampos, você grampeia o Brasil inteiro. Porque tem aquela coisa, né? De que um grampo equivale a quantas pessoas? Quantas pessoas você fala? E o que falou com o que falou que você vai grampeando? Você vai transformando tudo ali num grande BBB, onde você sabe de tudo aí. Enfim, você já sabe. que a gente já deu, já falou disso aqui. Mas eu trouxe pra você o contexto dessa história a partir de uma reportagem do meu amigo, o Plínio Teodoro. que comanda aí, é um dos editores do site da Fórum. O Plínio lembrou uma história muito, muito interessante. Vou aqui contar pra vocês. Qual que é a lógica do Plínio? Com o PF, o Xandão, ao colocar, digamos, a PF em cima do Ramagem, ele abre a investigação pro Carlos Bolsonaro e pro Jair Bolsonaro. pega de roldão esses outros dois, se não também pegar o Flávio e outros mais. E o general Heleno. Ah, pô, mas por que que o Plínio chegou nisso? Pô, conta dessa história aqui. Vou ler pra vocês. 11 dias antes de morrer, o Gustavo Bebiano revelou que Carlos Bolsonaro e um delegado federal... Ele não falou o nome, né? Eu tô só aqui, né? É, Ramagem! Queriam montar uma abim paralela para atuar em conjunto com o gabinete do ódio. Ele e Santos... Pera aqui, eu perdi aqui o... Opa, cheguei. Ele e Santos Cruz, ele e Bebiano, foram contra e acabaram demitidos por Bolsonaro. Pera aí, se o Bolsonaro demitiu o Bebiano e o Santos Cruz porque eles foram contra, a decisão, né, a tentativa do Carluxo, que é o mesmo que tava nas fotos de Réveillon deste ano, com o Ramagem, estavam os dois ali, que foi o mesmo que articulou a candidatura do Ramagem pra ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, são unha e carne os dois, né? Se o Bebiano, eles conseguiram derrubar Bebiano e Santos Cruz, imagine o que tinha ali. E se eles conseguiram derrubar, eles só derrubaram porque o papis do Carluxo disse eu me livro desses dois, mas não deixo de montar a abim. Então, quem está diretamente envolvido em toda essa operação? Quem que, em quem o Xandão está mirando? Quando, quando, vamos pegar aqui a Vera Magalhães, ela dizia o seguinte, quando chega em casa o Moro, ele pega lá, ele olha o xadrez e fica jogando, pensando na próxima jogada pra destruir o Lula. Como se ele jogasse xadrez, como se ele não estivesse inventando, fazendo falcatruas, como depois a Vaza Jata acabou mostrando. Agora, o Xandão, sim. O Xandão pegou e moveu uma peça, nesse momento, no tabuleiro da operação, contra o bolsonarismo, que é uma peça demolidora. Por quê? De um lado, a reportagem do Felipe Pena, que está no site da Fórum Hoje, mostra o seguinte, o Lira foi informado pelo Xandão dessa operação de hoje contra o Ramage. E, ao saber quem tinha sido investigado, muito provavelmente o Lira foi, um dos que foi, com certeza, foi o Rodrigo, ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Quando ele sabe que o Rodrigo Maia foi, ele imagina que foi também, porque dos 30 mil nomes, parece que só se conseguiram alguns, por enquanto. Porque a empresa que é de Israel, a empresa contratada para fazer a Arapongagem, é de Israel, que está destruindo a Palestina. Essa empresa não abriu os nomes, tem que acionar a Interpol e obrigar que eles abram esses nomes numa investigação num outro Estado, num contrato que foi contrato público. É preciso que os dados sejam públicos para os governos seguintes. dizem que isso não existe. Não existe isso de você ser contratado pelo Estado e, quando muda o presidente, apagar o serviço que você realizou. Serviço de Estado, pago com dinheiro público. Essa empresa israelense tem obrigação de entregar o que foi feito de serviço. Qual é a prestação de contas que ela teve para receber dinheiro público contra o povo brasileiro? Esses picaretas de Israel não podem esconder os dados da Arapongagem feita no Brasil para que todo mundo que foi grampeado saiba. E aí o Lira, o Pena apurou isso, o Felipe Pena, ao saber que tinham 30 mil e que o Xandão tinha muitos desses dados e que provavelmente ele, Lira, era um deles, lavou as mãos e falou, manda a bala, Xandão. Por isso, ontem, o Bolsonaro estava desesperado fazendo um tweet e dizendo, olha só, veja bem, o ímpio está aí queimando o lado da estrada de lá para esconder o lado da estrada de cá para você não ver o que tem do lado da estrada de lá, do lado da estrada de cá. aquelas bobagenhadas feitas pelo Caluxo, porque ele está em pânico. Ele está em pânico porque essa, agora, com a matéria do Plínio, ressuscitando essa entrevista da BIM Paralela, onde o Bebiano falou disso lá no Roda Viva, 11 dias antes de morrer, eu vou aqui dizer para vocês, eu não acredito em bruxas, espero que ai, ai, o João Goulart foi envenenado pela ditadura, o Kubitschek morreu num acidente provocado pela ditadura e pelos militares brasileiros, o Lacerda e Iden. Eu acredito que pode ter acontecido alguma coisa nessa morte do Bebiano que ainda um dia, talvez, tenha sido provocada por algum tipo de droga, de remédio que levou ele até aquele infarto fulminante, sendo que era um homem forte, atlético, etc, óbvio que pode acontecer, mas 11 dias depois de ele ter dito isso no Roda Viva, ele morreu, o que que ele disse? Vamos lá. Aqui, matéria do Plínio, a operação, o centro de, pô, antes de decidir, eu não vou, a BIM para ela, Ramagem e o clã, tá chito, completa aqui a matéria, olha só, o gênero, um belo dia, Carlos Bolsonaro aparece com o nome de um delegado federal e três agentes que seriam uma BIM paralela, isso porque ele não confiava na BIM, isso, declaração do Bebiano, ainda, segundo ele, ele, Bebiano, e o general, Santos Cruz, afirmaram a Bolsonaro que era um contra-ideia, abre aspas, o general Heleno, chefe do gabinete institucional da presidência, foi chamado, ficou preocupado, mas ele não é de confronto, não, ele é um picareta, e o assunto acabou comigo, comigo e o general Santos Cruz, nós aconselhamos o presidente a não fazer aquilo, porque aquilo também poderia ser motivo de impeachment, eu não sei se isso foi instalado, porque depois eu saí do governo, questionado se o delegado seria o atual diretor da BIM, Alexandre Ramage, Bebiano preferiu não responder, eu lembro o nome do delegado, mas não vou revelar por uma questão institucional e pessoal, e morreu 11 dias depois. Na mesma entrevista, o Bebiano revelou que o Carlos Bolsonaro comandava o gabinete do ódio, eu disse ao presidente que as notícias falsas não podiam estar dentro do Palá, do Planalto, porque poderiam dar impeachment, mas a pressão que o Carlos faz é tão grande que o pai não consegue se contrapor ao filho, é como aquela criança que quer um presente no shopping, esperneia e o pai não tem impulso pra dizer não. Ele se, o Bolsonaro demitiu o general Santos Cruz, gente, e o Bebiano pra montar essa BIM paralela e pra pôr dentro da BIM, o cara que seria o cara da BIM paralela que na verdade montou um esquema paralelo dentro da própria BIM, que é o Ramage que tá sendo investigado, ele e mais sete delegados da Polícia Federal estão nessa investigação de hoje do caso. Essa matéria do Plínio vai abrir agora um franco, muita gente vai começar a falar disso, porque a gente tá acostumado aqui, o Fala, Rovai roda bastante, né, a gente conduzido aqui matérias do site, depois todo mundo faz sem dar o devido crédito, toma pena que ainda aconteça muito isso, mas que bom vai acontecer, precisa ser resgatada essa entrevista do Bebiano, analisada, olhada profundamente e isso vai encrencar não só o Ramage, isso vai encrencar o Carluxo, que não tem fórum privilegiado, e o PAPS, que atualmente também não tem fórum privilegiado. A mexida de pedra, essa mexida do bispo realizada pelo Xandão hoje, movimentou o tabuleiro inteiro, porque movimentou, como apurou o Felipe Pena, também o Congresso, porque muitos deputados e senadores foram investigados, estavam nessa lista dos 30, amigo, e eles vão lavar as mãos em relação ao que vier a acontecer agora com os radicais arapongueiros dos deputados e não aqueles que não exercem mandato bolsonaristas. E eu espero que isso chegue no chefe da quadrilha, porque essa quadrilha tem chefe e o Bebiano deixou claro quem era o chefe naquele histórico Roda Viva, onde ele revelou que foi demitido por Jair Bolsonaro, ele e Santos Cruz, por conta de tentar impedir esse grande esquema de Abim Paralela. Era o que tínhamos pra hoje nesse Fala, Rovai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Amém. Amém.